Vamos lá, em Flamengo vs Red Bull e Zigg. Nome mais esquisito. Ô, ô, ô. Não deixa não, não deixa não. Os caras estão brincando com vocês. Isso. Aí, velho. Como o cara ia dar uma bola desse jeito, nessa facilidade? Eu ia dar um carrinho no goleiro, mas eu ia ser expulso. Então, vamos mais na... Nossa! Tive que voltar, né? Porque meu time tá todo lá atrás. Não, velho. Não deixa ele fazer isso. Já é a segunda vez. Já era. Tem que ir por debaixo. Tomei. Bica essa bola pra frente. Vamos lá. Ele vai descer. Ele vai... Não desceu. Ainda bem que eu consegui tirar essa bola, né? Se não, o Lourinho ali, alto, ia fazer gol. Vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Aí... Não falei que eles iam pro mesmo lugar? Alguém tem que aparecer pra ajudar. Tá pedindo a bola por quê, maluco? Só tem você e eu aqui, velho. Era pra você já estar na área, já. Aí, ó. Eu cruzo pra ninguém. Será possível? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos acertar. Vamos acertar. Acho que agora vai entrar alguém na área. Será? É nossa. Poxa, o cara jogou em mim, velho. Despertalhão. Tomei também. Ah, tá pensando que ia ficar brincando aqui na minha área não, maluco. Pra cá não, velho. Pra cá não, velho. E ele recebe em boa posição na ponta. Os caras me fazendo de bobinho de novo, velho. Eu odeio isso. Vamos lá. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Isso. Vai ter cruzamento. Não tem ninguém pra cruzar, mas tudo bem. Opa. Hum, por pouco, hein. Muito pouco. Muito preocupado com a bola aérea. Ah. Os jogadores estão correndo pouco. Acho que eles estão cansados. Mas como eu nunca troco o jogador de jeito nenhum, hipótese alguma, a não ser que o cara esteja morto, eu não vou trocar esses também. Cabecei e vai pra frente. Ó, tem chance, hein. Os caras conseguem fazer o impossível, velho. Mas na hora da finalização, estraga tudo. Se eu tivesse dado um toquinho ali, hein. O time ainda não fez nenhuma alteração. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Tirei. Ô, pega essa bola, pega essa bola. Quase. Tá no mano a mão, mas não deu em nada. Ah, e se fosse pra fora? Porque tá pegando no pé do zagueiro, velho. Não tô conseguindo... Aí, toma de volta. Quase que eu dei um carrinho no goleiro. Vou começar a dar carrinho agora. Opa, foi na bola aí, ô, juiz. Ah, cartão de novo, juiz. Tá acostumado já, né, velho? É, agora eu me lembrei por que eu parei de dar carrinho. Vamos ver. Ah, não foi nada. Isso aí é do jogo. O cara quer um chorão. Bora. Vamos pra trás. Vamos pra trás que eles vão jogar lá... Não falei? Não falei? Que isso? Ninguém pega essa bola, não? Passaram manteiga na bola? Gostaria muito que alguém subisse pra eu cruzar. Não adiantou. Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém pra aproveitar. Corre, filho. Não quero saber, não, que você é atacante, não. Vai ter que correr que nem os outros. Procurando opções para o passe. Poxa, foi efeito retardado essa daí. Ah, o cara ficou me segurando pra eu não pegar a bola, velho. Filho da mãe. Vamos lá, hein. Tá 2x0 só nesse tempo e não saiu um golzinho. O meu jogador quase desmaiou ali, porque eu não sei. Agora sim. Agora vai. Não, 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 não. Ninguém na sobra, pelo amor de Deus. Os caras ligam o contra-ataque muito rápido, velho. Não quero saber disso, não, rapaz. Não quero saber de substituição, não. Bora pro jogo. Não, triangulação perfeita. Ah, velho. Deixa eu chutar pro gol, bicho. Aí, escanteio que é nosso. Ah, quero ver replay de escanteio. Bora. Olha lá, hein. Dá pra fazer, dá pra fazer. Golaço. Pegou na mão do goleiro, velho. Não, esse daqui eu quero ver o replay. Esse daqui eu quero ver o replay. Ó, o cruzamento, o cara tirou. Aí eu vim lá de trás, sentei a pancada, pegou na mão do goleiro e entrou. Maluco, foi bonito. Foi bonito esse gol, velho. Ó, o cara conseguiu tirar, mas também, ó. Ó a pancada. Dá pra o goleiro ter agarrado essa bola, hein. Não é por nada não, mas... E vamos finalizando mais um jogo por aqui, galera. Se você tá curtindo, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu!